Oi, pessoal! Tudo bem? No vídeo de hoje, eu vou tratar de um assunto muito importante para o crescimento da sua organização, o marketing digital. E aí, você já sabe o que é e como usá-lo a favor da sua empresa? Se não, basta ficar ligado nesse vídeo, porque eu vou te apresentar o conceito e ainda vou te dar quatro dicas para potencializar ainda mais as suas ações de marketing digital. Ah, e além de dar essas dicas, também aproveite para verificar os materiais que selecionamos para você sobre o tema. Está na descrição, beleza? Solta a vinheta! Você sabe o que é marketing digital? Se trata de um conjunto de estratégias que visam promover uma marca ou seus serviços por meio das mídias digitais. Sendo assim, existem diversas formas possíveis para se fazer o marketing digital. Por exemplo, por meio de e-mails, blogs e redes sociais. Sem dúvidas, o ambiente online vem ganhando cada vez mais força. Portanto, saber posicionar a sua empresa nesse local é essencial para que consiga alavancar os seus resultados. Você já colocou em ação estratégias de marketing digital na sua empresa? Independentemente da resposta, tenho certeza que essas dicas servirão para que comece com o pé direito ou para que consiga otimizar ainda mais a sua estratégia. A primeira dica é prestar atenção ao seu consumidor. Isso porque uma das vantagens do ambiente online é que ele possibilita que os clientes deixem comentários de forma prática para as empresas. Sendo assim, você não deve ignorá-los. Fique sempre de olho para entender o que pode ser otimizado na sua organização. O segundo ponto importante é utilizar o funil de vendas. Infelizmente, muitas empresas na tentativa de vender mais acabam pulando essas etapas. Mas isso não deve acontecer. Use o marketing digital para direcionar o seu cliente durante toda a jornada, desde o processo de aprendizagem até a venda de fato. Ah, e caso não saiba o que é o funil de vendas, não se preocupe, pois coloquei um conteúdo sobre o assunto na descrição, beleza? Pois bem, voltando às dicas, a terceira é utilizar o e-mail. Por mais que as redes sociais estejam se popularizando, ainda existem pessoas que não possuem perfis nesses locais. Por mais que as redes sociais estejam se popularizando, ainda existem pessoas que não possuem perfis nesses locais. Com isso, o e-mail pode ser o lugar ideal para encontrar o seu lead. Além disso, essa estratégia também irá possibilitar que você tenha uma conexão direta com o seu público, o que tornará o contato mais personalizado. Agora, a última dica é investir em marketing de conteúdo. Algumas pessoas acreditam que o marketing digital atua apenas com anúncios, mas não é bem assim. Ofereça conteúdos de qualidade para o seu público, porque essa ação vai fazer com que você consiga atrair mais clientes e, além disso, ajudará para que consiga manter os que já possuem engajados com a sua marca. Você já aplicou alguma dessas práticas na sua empresa? Então comece agora mesmo para garantir resultados cada vez melhores para o seu negócio, ok? Então é isso, pessoal! Espero que tenham gostado e entendido a importância dessas estratégias para o crescimento da sua marca. Ah, e se quiser ter acesso a mais conteúdos como esse, é só se inscrever no canal, porque a gente lança vídeo toda semana. Combinado? Até a próxima! Tchau, tchau!